Pessoal, olha só que bacana, eu vou colar um cupom aqui no meu carrinho na Acer, então notebook de R$4.800, se eu aplicar o cupom, R$4.300, tá? Eu peguei esse cupom aqui no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto, parceiro da Acer, vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo, tá o link dos cupons da Acer atualizado, link também está no comentário fixado, tá galera? Todos os meses vem chegando um monte de cupons da Acer aqui pra você, no site Cupom99, inclusive não fecha o vídeo, logo vou te passar mais algumas dicas legais de cupom de desconto de loja bônus, e mais algumas dicas legais, e aqui no carrinho, né galera, você pode ver, até vou tirar o cupom aqui, ó, tava R$4.800, né, R$4.800 no notebook, eu colei o cupom, apliquei, ó, R$4.800, R$4.300, cupom aplicado com sucesso, peguei o cupom de Black Friday aqui na Acer, né, no cupom99, e pra pegar o teu cupom, você vem aqui, ó, clica em ver cupom, cupom99 te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático, você clica em ir para o site, e já cola o cupom no carrinho pra ganhar o desconto, tá? Galera, olha só, no link da descrição do vídeo, eu também deixei o link pra você, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos, e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto Acer atualizado, de ofertas, promoções, além também de cupom de desconto de outras lojas da internet, por isso eu também deixei pra você no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Dell, Avel, Lenovo e Amazon, tá? cupom99 tem parceria com essas lojas também, e você consegue ótimos cupons também, então, todos os links, galera, aqui você tá buscando de cupom, grupos, cupom de loja bônus, link da descrição do vídeo, do comentário fixado, tem cupom de até 17% de desconto, tá? aqui pra notebooks e monitores, então, esse aqui é um vídeo rápido, sem enrolação, pra te ajudar, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!